Michel Temer, presidente do Brasil, também é o MT da Odebrecht. Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado brasileiro, é o índio da Odebrecht. E o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é o Botafogo da Odebrecht. O que eles têm em comum? A Odebrecht, os esquemas de corrupção, a venda de leis e medidas provisórias, todos envolvidos na Lava Jato. Você que luta contra a corrupção, eu lhe apresento agora a linha de sucessão presidencial do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente vai levar você a refletir um pouquinho. Baixe o vídeo, compartilhe aí nas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, onde você quiser. Vamos entender então como funciona isso, como é que pode isso. Olha, Odebrecht entregou Michel Temer, eu vou deixar aqui os links para que vocês possam conferir. E falou que o Temer pediu 10 milhões de reais. Isso aqui é dinheiro de propina, minha gente. Propina que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Em uma outra delação, Odebrecht também fala, aliás, aqui da Andrade Gutierrez, fala que deu propina de 1 milhão de reais ao Michel Temer. Dinheiro que foi pedido também lá nas reuniões dele no Jaburu. Depois nós temos, o Michel Temer é o MT, depois nós temos aqui o índio, que é o Eunício Oliveira, que também é acusado de receber dinheiro de propina na Petrobras, da Petrobras, envolvendo aí Odebrecht e diversas outras empresas. Para você entender a história do Eunício, veja esse vídeo aqui que eu também vou deixar o link. Por último, chegamos ao Botafogo, que é o Rodrigo Maia. Acabou de sair uma denúncia também sobre ele, que ele recebeu propina no valor de 1 milhão de reais da empresa OAS, da empreiteira OAS, cometendo crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Muitas vezes esses casos de corrupção envolviam aí a venda de leis e medidas provisórias, que para você entender como funciona, veja esse vídeo. Em resumo, esses parlamentares vendiam leis e medidas provisórias que beneficiavam a atuação de uma determinada empreiteira. Odebrecht chegava a pagar até 7 milhões de reais por cada lei aprovada no Congresso. Quem encabeçava isso era o PMDB, o partido que hoje está na presidência do Brasil. Fica esse vídeo então para você refletir um pouco, deixar os seus comentários e compartilhar também em todas as redes sociais. Se inscreva no nosso canal e vamos levar a reflexão a toda a sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.